Olá, muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 4 de dezembro. Seja muito bem-vindo ao 6 Horas Notícias pela sua TV em Tempo, SBT Amazonas, das 6 às 7. Nós estamos ao vivo com você para trazer muita informação. E por falar em informação, eu já começo com o que foi destaque na madrugada e nas primeiras horas da manhã de hoje. Roda aí. Em Manacapuru, cooperativa que faz atendimento à saúde, tem contrato milionário. E nos hospitais, pacientes ainda sofrem com atendimento precário. A calamidade aqui nesse hospital não é de boa, não. Em Presidente Figueiredo, o documento com efeito suspensivo da cassação do prefeito e vice do município desaparece do Tribunal Regional Eleitoral. Ainda em Presidente Figueiredo, imóveis da prefeitura ficam sem energia elétrica por causa de dívida com a Amazonas Energia. Briga entre irmãos termina em morte no Tancredo Neves, zona leste da capital. O motivo? Uma discussão. E começa em Manaus a campanha Dezembro Verde de combate aos maus tratos e abandono de animais. Muito bom dia novamente para você que nos acompanha aqui no 6 Horas Notícias. Hoje é quarta-feira, né? 4 de dezembro, como eu disse. E a gente tem muita informação para você, nossos repórteres, já nas ruas para trazer tudo o que é manchete nessa quarta-feira. E olha só, gente, o documento que configura o recurso com efeito suspensivo da cassação do prefeito de Presidente Figueiredo, Romero Mendonça, e também do vice-prefeito, Mário Abraão, todos dois, do PDT, simplesmente sumiu do Tribunal Regional Eleitoral. É isso mesmo. A Bárbara Mitoso aqui explica para a gente o que aconteceu, Bárbara. É isso mesmo. De acordo com uma certidão expedida pela Secretaria Judiciária da Corte, o advogado Alberto Teixeira, que está defendendo aí o prefeito e o vice-prefeito de Presidente Figueiredo, ele pediu, ele solicitou esses documentos no dia 29 de novembro, por volta das 9 horas da manhã, e deveria ter devolvido duas horas depois, porque como ele pediu em caráter de urgência, ele teria aí essas duas horas para analisar esses documentos, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Ele simplesmente sumiu com os documentos, ele não devolveu ao Tribunal Regional Eleitoral. Dia 2, ele recebeu aí uma intimação para que ele pudesse comparecer, mas ele disse que não podia porque estava com problemas de saúde, mas mesmo assim ele deve responder judicialmente porque o sumiço desses documentos configura-se um crime. Muito obrigada, Bárbara, pelas suas informações. Que coisa, hein? E em Presidente Figueiredo ainda, imóveis da Prefeitura, por conta disso, ficaram aí sem energia elétrica. A empresa Amazonas Energia cobra ao município uma dívida de 11 milhões de reais. Essa não é a primeira vez que a concessionária Amazonas Energia interrompe o fornecimento para prédios públicos, prejudicando os moradores da cidade. Por enquanto nós estamos só cumprindo o horário, aguardando a definição dessa transição, para poder chegar a essa luz, não sei qual é o acordo ainda, que só a direção executiva vai nos dar. Nós procuramos os representantes da Prefeitura aqui de Presidente Figueiredo e nos informaram que a dívida existe e hoje chega a 11 milhões de reais. Mas eles já entraram em contato com a empresa fornecedora de energia e já vão negociar a dívida. No Conselho Tutelar, a situação é a mesma. Segundo este conselheiro, é a quarta vez que o fornecimento de energia é suspenso para o prédio. Nem é culpa nossa do conselheiro tutelar e culpa, sim, de uma gestão sem compromisso, né? Que haja vista que essas situações já estão se transcorrendo por várias vezes, já foram cortadas a energia do Conselho Tutelar. Em Balbina também os prédios públicos da Prefeitura tiveram a energia cortada e o prejuízo ficou para servidores e o público que depende do atendimento. A Amazonas Energia foi privatizada em abril e hoje pertence ao Grupo Oliveira, do empresário Ossine Oliveira, e tem usado o corte no fornecimento como estratégia para cobrar dívidas. Olha, isso é retrato aí de uma má administração, né? A gente vê aí esse rolo aí envolvendo o prefeito e o vice-prefeito lá do município de Presidente Figueiredo, essa enrolação lá no TRE e também a questão das contas públicas que não são pagas e que deveriam ser pagas porque os tributos são pagos aí pela população. A gente espera que o TRE possa convocar aí com urgência as eleições suplementares no município de Presidente Figueiredo porque a população não merece sofrer desse jeito. A população que paga pelos seus tributos e que precisa dos serviços do poder público não merece sofrer desse jeito. Uma briga entre irmãos terminou com um deles morto no fim da tarde de ontem lá no Tancredo Neves, bairro da Zona Leste aqui da capital. É o que você vê agora na reportagem do Valdir Adriano. Sangue na porta de casa. Foi nesse lugar onde caiu já sem vida o autônomo Domingos Almeida Ribeiro, de 42 anos. Ele foi assassinado a facadas pelo próprio irmão, Ademilton de Almeida Ribeiro, de 48. O homicídio ocorreu na Rua Luzia, no Tancredo Neves, região leste de Manaus. O caso aconteceu nesta casa, mais precisamente na cozinha. Os irmãos ingeriam bebidas alcoólicas quando se desentenderam. Um deles, o mais velho, se armou de uma faca e começou a desferir diversos golpes nas costas do irmão mais novo. Ele, mesmo ferido, ainda tentou correr aqui para a rua para pedir ajuda. Só que ele só chegou até aqui o portão e já caiu morto devido aos ferimentos. Testemunhas relatam que era comum ver os irmãos brigarem após a bebedeira. Hoje a gente estava aqui sentado e eles começaram a beber e brigar, discutir como sempre. Ninguém quis apartar a briga aí. Aí demorou muito aí. Um puxou a faca, já foi dando a facada e não deu tempo de ninguém rejei. Porque todo mundo pensava que era normal. Brigadeiros, cotidiana já. Ademilton foi preso logo após o crime. Ainda sob efeito de álcool, ele foi conduzido à delegacia especializada em homicídios e sequestros, também na Zona Leste. Ele morava em uma outra casa que fica nos fundos da residência da vítima. O homem foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil. Vamos mudar de assunto agora para falar de empreendedorismo com produtos regionais. O pirarucu, peixe aqui da região, encanta os consumidores pelo sabor e pela qualidade. Mas há subprodutos desse pescado que estão ganhando espaço no mercado. E olha, até colágeno está sendo extraído desse peixe amazônico. A carne de pirarucu é uma das mais deliciosas e consumidas pelo amazonense. Mas outros subprodutos deste peixe têm ganhado espaço no mercado consumidor, como a utilização da pele para a transformação em couro. Tudo com muitos efeitos positivos na cadeia de produção. Por exemplo, o pirarucu do manejo, que vem de atividades compartilhadas com a comunidade, feito de maneira participativa e com a marca Amazônia, isso melhora muito o desempenho no mercado desses produtos. E uma nova forma de utilização da pele e das escamas do pirarucu podem em breve impactar o mercado da saúde e da beleza. Pesquisadores aqui da Universidade Federal do Estado do Amazonas estão extraindo do pescado o colágeno, que é uma proteína de fundamental importância para a pele, ossos e cartilagem. O colágeno extraído do peixe já pode ser visto em sua forma pura, mas ainda vai precisar de tempo para ser aplicado no mercado. Como é retirado da pele e das escamas, que seriam descartadas, a atividade vai agregar um bom valor ao peixe. É um produto regional, essa é a grande vantagem de a gente produzir aqui regionalmente, é um produto regional, é um material que pode ser descartado, que vai ser descartado após o processamento do pescado, não tem utilidade para ele atualmente. Então é uma saída tecnológica que vai agregar muito valor a esse subproduto, certamente. Nós falamos no início do programa sobre a população lá de Presidente Figueiredo que vem sofrendo com a má administração no município. Vamos falar agora de Manacapuru, também sobre a polêmica envolvendo a contratação de uma cooperativa médica. Essa cooperativa faz atendimento à saúde lá no município de Manacapuru. Os vereadores do município denunciam a falta do serviço à população por essa cooperativa e ainda um valor milionário do contrato. Pasmem, mais de 15 milhões de reais. Sentada ao sol estava a dona Maria. Ela havia acabado de sair do setor de internação do Hospital Lázaro Reis, em Manacapuru, onde foi tratada de um mioma no útero. Apesar do sangramento ter cessado, ela ainda necessita passar por uma intervenção cirúrgica que não tem data certa para acontecer. Como é que a senhora está se sentindo? Estou me sentindo ainda muito bem, não. É que eu passei muito mal aqui. A calamidade aqui nesse hospital não é de boa, não. Nem papel higiênico tem aí, né? Não tem um lençol para forrar na cama. Os leitos é tudo sem lençol, tudo quebrado, as protonas. Tem que trazer de casa. Tem que trazer de casa. Ela e a irmã são naturais do município de Novo Airão e vieram a Manacapuru buscando uma cura para a doença, mas vão voltar para casa apenas com um paliativo. Antes, Maria agendou uma nova consulta numa policlínica que fica a poucos metros do hospital. Depois de meia hora de espera ao veredito, a consulta ficou agendada para o dia 26 de janeiro e sem previsão para a realização da cirurgia. Mas ela não é a única a reclamar da prestação do serviço de urgência e emergência em Manacapuru. O pai da Everlane não conseguiu atendimento e espera há dois dias para ser transferido para Manaus. O hospital está meio devagar. E essa demora, ela pode colocar em risco a vida do seu pai? Pode. Pode, porque ele está com dor de cabeça desde oito horas da noite e até agora nada de ser atendido. Nem medicação deram para ele. O problema foi discutido na manhã desta quarta-feira no plenário da Câmara. Vereadores que se declaram oposição ao prefeito Beto D'Ângelo mencionam um contrato que eles classificam como superfaturado. O contrato com a empresa CEL Atividades Médicas, no valor anual de 15 milhões de reais, foi renovado com a prefeitura de Manacapuru pela terceira vez. Os médicos são pagos para atender em todas as unidades do município. O problema é que em muitas dessas unidades estão faltando profissionais. quantidade de valor muito grande para um serviço que está sendo feito de maneira inadequada e insuficiente para a população. A lei orçamentária anual de Manacapuru prevê a destinação de 37 milhões de reais para a área da saúde. Mais da metade do valor é direcionado para a CEL Atividades Médicas. Em plenário, vereadores de situação defenderam a gestão. Eles não dizem que em menos de três anos, mais de seis mil procedimentos cirúrgicos foram realizados em Manacapuru para os munícipes de Manacapuru, para os munícipes de Anamã, para os munícipes de Capiranca, Belori e Nova Iral. O líder da bancada, no entanto, recusou gravar entrevista. Fomos atrás de uma resposta da prefeitura. Na Secretaria de Saúde, fomos recebidos pelos secretários de administração e de saúde do município. Eles explicaram que a formalização do contrato não implica a utilização de todo o recurso. Quando você faz uma contratação-licitação, você não vai pagar aquela totalidade. Você contratou uma empresa por 15 milhões, por exemplo, mas se ela prestar serviços na ordem de 15 milhões, ela receberá 15 milhões. Se ela prestar serviços na ordem de 5, 6 milhões, 7 milhões, mais ou menos, que é o que ela gasta por ano, ela vai receber por aquilo que presta o serviço. Parlamentares protocolaram denúncia no Ministério Público de Contas, pedindo apuração e rigor nas investigações. Segundo o contrato, pouco mais de 30 médicos de pelo menos 4 especialidades atendem aos mais de 100 mil habitantes em Manacapuru. A gente espera que o Ministério Público possa de fato investigar aí essa situação e olha, nós estamos de olho, viu? O governo do Amazonas não se manifestou oficialmente sobre o encaminhamento de uma proposta de reforma previdenciária à Assembleia Legislativa. Mas a movimentação no cenário político já começou. De Brasília, Larice Neves traz as informações para a gente. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Banco Central, as instituições financeiras e a Federação Nacional dos Bancos. É uma boa oportunidade para quem recebeu o 13º e está com a conta negativada. A ideia é facilitar a vida dos endividados. Os bancos vão oferecer descontos de até 90% sobre as taxas de juros e também devem facilitar o parcelamento. O mutirão vai até sexta-feira. A pessoa precisa procurar a instituição financeira, levar toda a documentação, a negociação vai ser feita de forma individual. Esse é um mutirão que é diferenciado dos outros mutirões que vêm acontecendo ao longo do tempo, porque é um mutirão onde o consumidor, além de poder renegociar suas dívidas, ele vai poder também buscar uma orientação financeira para que ele comece o ano de 2020, já planejando melhor a sua vida financeira, o seu consumo, com um orçamento mais equilibrado, enfim, para que o ano de 2020 seja um ano sem dívidas que ele não consiga honrar, talvez. Apenas algumas agências participam desse mutirão. Não é necessariamente o local onde você tem conta bancária. No Amazonas, mais de um milhão de pessoas estão endividadas. E o funcionamento nesses locais, nessas agências, vai ser estendido até oito horas da noite. Nós vamos falar agora do mercado de produção e vendas de ovos, que tem crescido bastante. Barato e saudável, o ovo vem ganhando cada vez mais espaço no prato dos brasileiros. O Brasil deve alcançar pela primeira vez a média mundial de consumo, é o que você vê agora na reportagem. Brancos ou pardos? Tem que ter o ovo, porque é o prato preferido do brasileiro. É, realmente é uma fonte de proteína muito importante, que na casa de todo brasileiro não deve faltar. Frito, cozido ou em receitas gourmets, eles fazem sucesso, principalmente, entre o público fitness. E o ovo é uma coisa que não pode faltar na nossa dieta, nunca. Proteína não pode faltar. Então, todas as receitas que eu faço diariamente, na grande maioria delas, pelo menos 90% delas, contém ovo. A Carla mostra como preparar uma panqueca fitness. Com ovos, é claro. Além de sal rosa, farinha de amêndoas, passa de amendoim, morango e banana. O ovo está ganhando cada vez mais espaço no nosso prato. Tanto que o Brasil deve alcançar pela primeira vez a média mundial de consumo. Em 2019, o consumo de ovos no Brasil aumentou 10,4% em comparação ao desempenho de 2018. Já a produção teve acréscimo de 10%, chegando a um total de 44,2 bilhões de unidades, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. A nossa média, por semana, é mais ou menos 200 caixas. Tem uma variante que vem mais ou menos 30 unidades dentro, a gente potenciada a mais ou menos 7 mil a 7.500 ovos por semana. Então, é uma média de consumo muito boa. É um alimento que cabe no bolso e já ganhou o gosto de milhares de pessoas. Quem não gosta de um ovinho frito, um ovinho cozido, hein? Coisa boa, né? Agora eu chamo os meus telespectadores, né? O pessoal que manda foto pra gente todos os dias de vários bairros de Manaus, dos municípios do interior do Amazonas. Você que está aí em casa, ligadinho com a gente, manda sua foto comigo, tá aí o WhatsApp na sua tela, é o 993276649, 993276649. Fala pra mim qual é o teu nome, de que bairro você está assistindo a gente, de que município do interior do estado você está ligadinho com a gente nessa quarta-feira. Mostra teu café da manhã também, que a gente vai mostrar aí no decorrer do programa, combinado? E a seguir, empresa de telefonia lança a campanha pra chamar a atenção sobre o uso da internet entre crianças e adolescentes. Agora são 6 horas e 17 minutos. A gente volta pra já.